A gente deve usar um tom um pouquinho mais claro ou do mesmo tom que a pele Agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso de um pouco mais claro Porque às vezes eu vejo muita gente que quer fazer correção Que fica um panda com vitiligo Porque fica duas bolas ao invés de ficar com o olho escuro Fica aquele olho muito claro e chama muita atenção pra olheira Chama a atenção do mesmo jeito Então a gente tem que tomar cuidado com isso Então vamos lá, a gente vai começar a aplicar A gente não arrasta o pincel A gente vem dando leves batidinhas Em volta do olho todo Agora é importante também a gente fazer uma espécie de um triângulo E a gente descer um pouco mais pra não ficar aquela rodinha branca Que é o que eu falei do efeito panda com vitiligo Em volta do olho Eu sempre gosto de usar um pouquinho mais claro Próximo à sobrancelha Pra dar uma levantada Porque aí com o próprio corretivo A gente já dá um realce no olhar Vocês conseguem perceber o olho como tá? Como eu falei, vamos dando leve batidinhas É importante essa área daqui é muito escura É importante a gente também corrigir Muita cliente às vezes se surpreende Quando eu corrijo a pálpebra E elas perguntam Ué, você passa corretivo na pálpebra também? É pra passar em tudo O que eu falei do triângulo aqui Da gente descer um pouquinho mais Pra não ficar aquela rodinha em volta do olho E A gente usar um corretivo um pouquinho mais claro Na sobrancelha Pra não realce Onde eu acho que tá manchada Eu venho com o corretivo Exatamente da mesma cor Pra esconder Por exemplo, a minha testa E isso Vocês podem fazer Tem muita gente Eu tenho a bochecha manchada Tem gente que tem melasma A gente pode vir Sempre com leves batidinhas E tomando cuidado Pra não ficar uma coisa muito carregada Depois de corrigido É importante que a gente use Um pó Qual a função do pó? O pó Ele vai tirar o aspecto Oleoso da pele A base Deixa a pele com um brilho excessivo Que dá um aspecto de oleosidade Então o pó Ele deixa a pele Um pouco mais Acetinada A função do pó Além de deixar a pele acetinada Aumentar a durabilidade Dessa maquiagem Você aplica o pó Com pincel Esponjinha Não serve de nada Esponjinha Antigênico E além disso Ela deixa Você aplica muito mais Do que deveria Então o ideal É realmente usar um pincel O segredo da aplicação do pó É o mesmo O caminho que eu dou Você Começa na testa Escolhe um lado Vem descendo E depois você vai pro outro lado Porque muitas vezes acontece Principalmente a gente que tá maquiando Tá começando a se maquiar Na empolgação Começa a passar aqui Passa aqui Passa ali Daqui a pouco não sabe mais Mas onde tem produto E onde não tem Então o ideal é você Fazer um caminho E aí depois você vai criar o hábito Toda vez que você se maquiar Você vai usar Esse mesmo caminho Também aplica pó No pescoço E pronto Eu agora já tô igual um fantasminha Pronta Pra fazer a maquiagem de fato Eu já tô com a pele preparada Pra receber a maquiagem Que vocês vão assistir no próximo tutorial Aguardo vocês lá Tchau Tchau E aí Tchau E aí Tchau E aí Obrigado.